Olá pessoal, o Carona Survel de hoje vou apresentar para vocês Estamos na companhia do nosso parceiro William Despachante que vai nos falar sobre transferência de propriedade de veículos e troca de municípios Hoje estou aqui na comercial Autopeças Vingret com meu amigo Julinho nosso novo parceiro do Carona Survel O Ricardo veio nos convidar para fazer parte do Luau do Bem Estamos aqui na Survel Veículos e vamos conversar um pouco com o consultor de vendas, Diogo Lopes Assim o cliente sai daqui com o seu financiamento, faço financiamento de cá, tenho financiamento é aposentado, está precisando de dinheiro, fizemos também, consegui nada E é uma Ranger XRT 3.2 5 cilindros com 200 CVs de potência A caminhonete conta com câmbio automático, controle de tração, bloqueio de diferencial traseiro e o assistente de partida em rampas Elói, e eu posso escolher qual oficina que vai fazer a troca do para-brisa do meu carro? Olha, isso aí, eu não vou dizer que não, mas existe uma flexibilidade um pouco limitada Isso depende muito da negociação que essa companhia de seguro vai fazer com o posto que irá vender o trabalho São todos carros realizados que a única preocupação que tu vai ter é abastecer Ele vai fazer aquela troca de óleo de 5, 5 mil quilômetros Está passando calor no seu carro, o que ele deve fazer, Mauro? Traga para a gente verificar filtro Muitas vezes tem, o filtro está entupido e tu está passando calor E o custo disso é R$ 35,00 Claro, manutenção sempre tem que ser feita, uma vez no ano tem que ser feita Mas, às vezes, resumindo, troca o filtro e o seu problema não está resolvido Confira as ofertas da semana na Comercial Autopeças Pneu, R$ 165,70, R$ 13,00, apenas R$ 184,50 à vista Conjunto de quatro pneus, R$ 738,00 à vista Os melhores preços com a melhor condição de pagamento é na Comercial Autopeças Vingert Na Avenida Olavo Moraes, 1365 Então tá, você que está em casa pode participar Calma, calma, participa, mas eu estou te levando agora não Vai cortar essa porcaria não E agora, depois eles vão fazer de... Não sei o que, muita merda que eu falei aqui, eles não vão botar no ar Vamos no próximo programa, por isso que eu vou fazer um corte O próximo programa, na semana que vem Então, vejam como é que é a mentira da televisão Entendeu? Eles vão dizer que semana que vem a gente vai estar junto Eu vou ter que trocar de camisa para dizer que a gente não... vai lá Valeu para você que está em casa também É um bom nível Estamos no posto de combustível agora para falar sobre a economia do Chevrolet Onix Essa versão 1.4, ela tem uma autonomia de mais de 500 km dentro da cidade Fazendo uma média em torno de 11,5 km por litro Já no asfalto, ele faz em torno de 15 km por litro Tendo uma autonomia de mais de 800 km na estrada Tendo uma autonomia de mais de 500 km na estrada